Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado, queridos filhos e filhas Que a paz do Senhor esteja hoje, dia dos santos anjos da guarda Hoje, primeira sexta-feira do mês E juntos nós estamos rezando, suplicando os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael, oitavo dia E desde ontem, cinquenta dias de rosas para Maria Porque pelo rosário, tudo podemos alcançar Quais são as suas intenções Nesta Ave Maria, a cada dia Uma rosa e um rosário a ser feito em cinquenta dias Queridos filhos amados, quero saudar a todos A todos que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa, AM 1430 Evangelizar FM 99.5, o sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90.9, Rádio Clube FM 101.5 E as Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento Quero saudar a todos que acompanham pela Rádio Clube Pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país Em várias cidades, canal aberto Pelas plataformas digitais, pelos aplicativos, pelo YouTube O mundo inteiro Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amado Senhor É primeira sexta-feira do mês E na chaga Do teu lado Aberto É teu coração que brota Senhor Nesta chaga do peito Onde está o teu coração amado Dilacerado De amor Nesta primeira sexta-feira do mês Colocamos as intenções missionárias Colocamos o mundo em pandemia Colocamos Suplicamos Pedimos e clamamos Por todos os governantes Pedimos justiça Pedimos solidariedade Amor Querido Deus e Senhor Amado Deus Pedimos pela igreja Pelo Santo Padre e o Papa Pelos bispos, sacerdotes Pedimos Senhor Por todos aqueles Que mais precisam Os contaminados Pelo Covid Os que sofrem com câncer Os que estão numa luta Mais um dia Sem álcool Sem drogas Senhor Querido Deus e amado Senhor Hoje Nós queremos apresentar As nossas necessidades Por intercessão de Nossa Senhora Do Rosário Ela que tanto nos ensinou A recitar o terço E pediu que o fizéssemos Para a conversão dos pecadores Em nossa própria conversão Qual a sua intenção Filho O que você gostaria De colocar No lado aberto Do Cristo No sagrado Coração De Jesus Anjos Anjos da guarda Ajudai-nos a amar O coração de Cristo Santos anjos da guarda Leve as nossas boas obras Ao coração do Cristo Santos anjos da guarda Protegei-nos Guardai-nos Curar as minhas e as suas feridas Tirar a solidão Sagrado coração de Jesus Tende piedade de nós Sagrado coração de Jesus Eu espero em vós Vai apresentando seus pedidos Ontem Na adoração com o Santíssimo Muitos Inúmeros casos De pedidos De cura do câncer Na árvore genealógica Você está cansado de sofrer Cansado de lutar Está desempregado Vá ao coração sagrado de Jesus E peça Senhor Ajude-me nessa batalha Ajude-me Ó sagrado coração de Jesus Que tanto amor Tiveste Tiveste e tem Para com a humanidade Sagrado coração de Jesus Fazer-me manso e humilde Sagrado coração de Jesus Tende piedade de nós Sagrado coração de Jesus Eu espero em vós Sobre o Filho do Homem Vereis os anjos subindo e descendo Os anjos do céu Vêm sem cessar a face Do meu Pai que está nos céus Santos anjos da guarda Valei-nos Santos anjos da guarda Protegei-nos Santos anjos da guarda Guiai-nos Santos anjos da guarda Preservai-nos do mal Jesus Nesta primeira sexta-feira do mês Queremos pedir Deste teu lado aberto Onde o coração Aparece Me preserve Me preserve de ser contaminado Mas se o for Que eu seja curado Qual a sua intenção Qual a intenção do mês Qual a intenção No coração de Jesus Nós só começamos Hoje Eu lembro Santos anjos da guarda Primeira sexta-feira do mês E vá preparando a água O sal No final daremos a benção Hoje Juntos O segundo dia Mais uma rosa No rosário Com Maria Eu volto já Volte comigo Como eu disse No final Do programa Não deixe agora De preparar o recipiente Com água e sal Que nós abençoamos E depois você faz Aspersão na sua casa Pois hoje É a primeira sexta-feira do mês Hoje é o dia Dos santos anjos da guarda E oportunamente Nós faremos uma oração Claro Santo anjo Mas Para quem já tem O livro As muralhas Eu tenho falado Que é um livro de cabeceira Você já adquiriu Passe numa loja Adquira Não é só para o cerco de Jericó Que estamos fazendo É o cerco de Jericó Na sua vida Como está escrito aqui Como fazer o cerco de Jericó Na sua vida E hoje Para quem já tem Vai pegando Na página 40 Nós faremos a oração Ao santo anjo Da guarda Página 40 A oração Ao santo anjo Da guarda Vai pegando Escute esse testemunho Por favor Opa Olha Pois não Amém Opa Sério Segura lá Sacristão Filhos queridos Nós estamos Eu coloquei no youtube Missa parte por parte E inclusive Sobre o amém Foi o O último Semana passada Foi sobre Bater palmas E aí são Agora começam perguntas Mas desde o primeiro Está lá Se você Assistiu um ou outro Tem lá sempre O título Que pode endereçar É só você olhar no youtube Padre Manzotti É uma catequese Vai lá Quero ouvir A Liamar Vai lá De novo Sou Liamar De Goiânia Goiânia E ouço o senhor Todos os dias Faço todas as novenas Ouço pelo aplicativo Hoje eu quero lhe agradecer Pelo trabalho Que o senhor tem feito Principalmente Pelas missas Parte por parte Que bom filho Pois através Desse trabalho Do senhor Estou trabalhando Também com os meus Catequizandos Da Crisma Está sendo maravilhoso Olha aí O último que trabalhamos Foi conhecendo Os utensílios da missa Opa Foi ótimo Pois também sou ministra Extraordinária Parabéns Então gravei um vídeo Arrumando as alfaias E fotografei Uma por uma Olha E mandei pra eles Antes do encontro No início do encontro Perguntei pra eles O que eles acharam Dos vídeos Das fotografias Padre As respostas Foram surpreendentes Que maravilha Liamar Eles estão a muito Conhecer tudo Quando começamos Os encontros Eu falei pra eles Que eles Escrevessem Tudo Um resumo De todos Os encontros Porque no final De todos Os encontros De todas As missas Os resumos Eu quero Eu quero que eles Façam também Um resumo De tudo Que eles Aprenderam Pra eu Avaliar O entendimento De cada um Maravilha Maravilhoso Obrigada Mais uma vez Por tudo Que o Senhor Faça por nós Fica com Deus Liamar Fico muito feliz Parabéns Por ser ministra Extraordinária Da Eucaristia Parabéns Por ser Catequista Para o sacramento Da Crisma E nessa pandemia Pelo que eu percebi Você está fazendo Pelas redes sociais Parabéns E aí gente Está disponível No Youtube Padre Manzotti Missa parte Por parte E é uma forma De catequese Permanente Rosalina Que a paz Do Senhor Esteja com você Rosalina Oi Bom dia Padre Sua benção Olha Rosalina Eu estou com uma rosa Na minha frente Estou escrevendo O seu nome Que também é rosa Rosalina É eu sou chamada De rosa Entendo por rosa Tá certo Vou até mudar a caneta Aqui que a vermelha Vai ficar até melhor Da onde você fala Rosalina De Tubarão Santa Catarina Padre Tubarão Santa Catarina Meu abraço Como é que você Me acompanha Eu acompanho Pela Rede Vida E pela Rádio Litoral De Maruí Meu grande abraço A Tubarão Rádio Litoral FM de Maruí Acompanha O Rei de Vida E você não acompanha No Youtube também Não minha filha Não eu não tenho Padre Meu celular é simplesinho Eu sou idosa Não sei mexer Tá bom Mas ó Tá valendo Vai lá minha querida Diga lá Tá bom Em primeiro lugar Eu peço a sua benção Padre Deus abençoe Está falando com o senhor Pois não Filho Prazer todo nosso Tá bom Padre É o seguinte Faz Faz dois meses Agora dia 10 Que meu marido Foi embora Porque eu tenho um filho Que mora comigo Que não é dele E ele não Fazia 14 anos Já que meu filho Morava comigo Faz né E ele agora Começou a brigar E não aceitava Começou muita briga Dentro de casa E eu preferi Meu filho do que ele Porque meu filho É meu sangue Né padre E eu estou querendo Oração pra mim Recuperar isso Porque eu estou Sofrendo bastante Filha Mas teve algum Desentendimento Entre O seu marido E o seu filho Tinha bastante Desentendimento Tinha Ele ameaçava O meu filho Meu filho não respondia Pra ele Nada Era bem educado Com ele E tudo Mas ele ameaçava O meu filho Queria botar Pra fora de casa E eu não aceitava Isso né padre Porque é meu filho Ele é sozinho Ele é solteiro Quanto tempo Vocês vivem juntos Viveram? Eu vivi junto Com ele 38 anos Meu Deus Temos uma filha Temos quatro netos Temos uma bisneta E o seu filho Da parte dele né Mas quando Ah da parte dele E você trata bem Os filhos dele? Trata Não Ele não tem filho Com outra pessoa Ué Você não falou Da parte dele? Ele só tem Uma filha Comigo Ele tem Uma filha Comigo E quatro netos E uma bisneta Nós temos Eu e ele Mas quando você Casou Você já tinha Teu filho Eu já tinha Meu filho Ele que ajudou Criar meu filho Meu filho Tinha sete anos Na época E por que Que agora Filha Depois de véio Desculpa falar assim Depois de véio Já 38 anos Casado Virar a cabeça Desse jeito Isso padre Ele virou a cabeça De uma maneira Que não tinha Que fizesse a cabeça dele Ele virou a cabeça Tem outro filho De 48 anos Vai fazer 49 em dezembro Que também não é dele Que até é Com o padre dele Porque nós batizemos A primeira neta A primeira filha Do meu filho Nós duas batizemos E ele também Não gostava Do meu filho Do outro filho Casado Ah você Virou a cabeça De uma maneira De uma maneira Que não teve Não tinha conselho Não tinha conversa Não tinha nada Ele brigava muito Comigo Amanhecia o dia Já chamando o nome Brigando Tá E aí E aí agora Ele foi Ele não gostava Que eu assistisse E agora ele foi embora Foi Foi embora Pra fazer dois meses Dia 10 E o que a senhora Quer pedir a Deus Que às vezes Eu quero pedir a Deus Que Regenere o coração dele E tire essa angústia Do meu peito Porque eu vivo Muito angustiada Tá bom Muito angustiada Porque na verdade Eu sinto falta dele Porque 38 anos Né padre E ele Ele está morando onde? Ele mora com a irmã dele Em Capivari de Baixo Tá Filha Vamos colocar Adiante do Vamos colocar No coração de Jesus Você pediu Que amoleça O coração dele Vamos pedir exatamente isso Que ele repense Que ele reveja As atitudes Tá certo Rosalina? Tá certo Que uma gota do sangue Recaia no coração dele Me diga o nome dele Por favor Presalino Como? Presalino Tá Anotei Fica com Deus Que Deus a proteja Que Deus a guarde Meu grande abraço A Tubarão Santa Catarina Litoral Litoral FM 90,9 Maruí Rádio da Família 97.9 Lá o Bispo de Ocesena É Dom João Francisco Salmo De Tubarão Sacristão Não sei se antecipou Hoje né Mas tudo bem Filhos queridos Eu falava com a Rosalina De Tubarão Santa Catarina As imagens Que você vai ver agora São imagens Que nós Tivemos ontem Ontem Na quinta Quinta-feira E olha Cura da árvore genealógica Foi muito forte gente Santa Terezinha Do Menino Jesus Foi oração Intercessão E eu digo pra vocês Tá lá disponível Se você perdeu ontem Vai lá no Youtube Padre Manzotti E faça essa experiência Santa Terezinha Continua a interceder por nós E hoje é dia dos Santos Anjos da Guarda Eu vou pro intervalo Eu volto já Volto com a leitura Orante da Palavra de Deus E hoje A sugestão Que nos é colocado Pela própria liturgia diária É o Salmo 90 Volte comigo Filhos tem filhas Hoje é dia dos Santos Anjos Não sei se você sabe Domingo é dia de São Paulo Francisco Na pandemia Dificilmente vamos dar a benção Presencial dos animais Mas eu o farei Na missa das 11 Na missa das 11 Inclusive você pode acompanhar Pelo Youtube Não sei se você sabe A missa do domingo A missa das 8 Das 11 E quando eu presido A das 18 Mas fixa É das 8 e das 11 Também transmitida pelo Youtube E na missa das 11 Eu darei a benção Dos De São Francisco Para os animais De estimação Hoje é dia dos Santos Anjos da Guarda Você vai dizer Mas isso é invenção Não é não Eu vou dizer Dois textos bíblicos 1 O Salmo 34 Versículo 8 O anjo do Senhor Acampa Ao redor Dos que o temem E os liberta Hebreus Capítulo 1 Versículo 14 Porventura Não são todos eles Espíritos servidores Enviados ao serviço Dos que devem Herdar a salvação Hebreus 1 14 Mas o próprio Evangelho de hoje Jesus disse Não desprezeis Nenhum desses pequeninos Pois eu vos digo Que os seus anjos Estamos nos céus Vem se acessar a face Do meu Pai Que está nos céus Daqui a pouco Nós vamos rezar O Santo Anjo E eu convido crianças Uma parte Da oração Você sabe Outra se encontra Na página 40 Que é no segundo capítulo Sobre a leitura orante Você já ajudou Lá na enquete Olha Segunda-feira Eu começo um livro Que livro você gostaria Que eu começasse Josué Carta aos coríntios Juízes Outras opções Ajuda gente Ajuda a igreja Aí meu filho Ajuda a responder Enquete aí Nas redes sociais Equipe Está na hora De começar a juntar A conta de padeiro Aí meu filho Que eu tenho que me preparar O pessoal Vai Ajuda aí na enquete Gente Colabora Ajuda a igreja Meu filho Ajuda seu vigário Bíblia aberta Cartilha de oração Bíblia sagrada Palavra de Deus Salmo 91 Que fala dos anjos É a proposta de hoje A pessoa que procura Segurança no Deus Altíssimo E se abriga Na sombra Protetora Do Todo Poderoso Eu gosto mais Daquela versão Tu que habitas Sob a proteção Do Altíssimo E mora a sombra Do Senhor Onipotente A essa Você conhece Não importa São só palavras Diferentes Diz ao Senhor O Senhor Meu Deus Tu és o meu Defensor O meu Protetor Tu és o meu Deus Eu confio em ti Diga meu filho Isso agora Diga Eu vou dizendo Devagar Você diz alto Padre Mas vamos chamar De louquinha Não importa Meu filho Diga alto Ó Senhor Meu Deus Tu és o meu Defensor E o meu Protetor Tu és o meu Deus Eu confio Em ti Deus Livrará você Dos perigos Escondidos Quais são eles? Das doenças Mortais Da pandemia Do coronavírus Do câncer Vai colocando Recheio Nessa oração A palavra É viva Meu filho Ele Te cobrirá Com suas asas Debaixo delas Você estará seguro Sim Senhor Debaixo das tuas asas Eu estarei seguro Serei protegido A fidelidade De Deus O protegerá Como um escudo Levanta Deu escudo Senhor Você não terá medo Tira meu medo Senhor Minhas incertezas Inseguranças Dos perigos Da noite Da noite Que me causa Medo Da noite Que me assusta Da noite Que me causa Insônia Da noite Que me causa Tormento Da noite Que me causa Aflição Você não terá medo Nem dos assaltos Durante o dia Senhor Livra-me dos assaltos A qualquer instante Não terá medo Da peste Da pandemia Que se espalha Na escuridão Nem dos males Que matam Ao meio dia Ainda que mil Pessoas Sejam mortas Ao seu lado Dez mil Ao seu redor Você não sofrerá Nada Você olhará E verá Como os maus São castigados Você fez Do Senhor Deus O seu protetor Seja meu protetor Senhor Altíssimo Seja meu defensor Senhor Deus Seja meu protetor Altíssimo Seja meu defensor E por isso Eu creio Que nenhum Desastre Me acontecerá A violência Não chegará Em minha casa Afaste a violência Da minha casa Senhor Expulse a violência Da minha casa Violência Violência física Violência verbal Deus mandará Os seus anjos Deus Mandará Os seus anjos Para que cuidem De você E protegê-lo Então manda Seus anjos Senhor Manda seus anjos Para me proteger Hoje Dia dos santos Anjos da guarda Manda teus anjos Senhor Para me guardar E agora eu quero que você Você pode Manda teus anjos Senhor Sobre todos Os meus familiares Lembra agora Para o que você está fazendo Filho Mas que coisa Seu pedreiro Presta atenção E reza Depois você continua Presta atenção Dona Maria Que só fica ali Lavando louça Fica aí só se distraindo Com esse zap zap Manda teus anjos Senhor Peça para a família Aqueles que estão longe Que na pandemia Vocês mal fala Por telefone Nem fala né Diz que quer visitar Visitar Não conversa nem Por telefone É Conversa Manda teus anjos Senhor Para essas pessoas Para avó Para o vô Manda teus anjos Para a mãe Manda teus anjos Para os filhos Manda teus anjos Senhor Para os parentes Manda Senhor Teus anjos Para esta pessoa Que pediu oração E você sabe Que está precisando Manda teus anjos Senhor Manda teus anjos Sobre nós Versículo 11 Deus mandará Seus anjos Para que cuidem De você E o proteja Manda teus anjos Senhor Nestes casais Que estão em pé De guerra Manda teus anjos Pacificar Apaziguar Manda teus anjos A família Que só fica brigando Por herança Não aprendeu Com o covid Que ninguém Leva nada Para dentro Do caixão Manda teus anjos Senhor Para esse povo Essas pessoas Que ficam Com a língua Solta Trava a língua Senhor Manda teus anjos Senhor Para os desempregados Que estão na fila Agora Também para receber A sua ajuda No meio da pandemia Que estão lá Horas e horas De pé Confie em vós Senhor Revele tua face Para nós Levanta-te Senhor E põe o teu escudo Sobre nós Anjos da guarda Miguel Gabriel Rafael Anjos da guarda Valei-me Manda teus anjos Senhor Eles vai Protegê-lo E eles vão Segurá-lo Com suas mãos Para que mesmo Seus pés Não sejam feridos Na pedra Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Eu volto já Queridos filhos e filhas Ainda nesse momento Vamos rezar pelos santos anjos Pega lá Pega lá o teu livro Na página 40 Batalha espiritual Pega lá Batalha As muralhas vão cair Meu filho As muralhas vão cair Érica Que a paz de Jesus Esteja com você Érica Amém Padre Reginaldo Sua benção Deus abençoe Você fala de onde Érica Padre Eu falo aqui de Parapuã Estado de São Paulo Aqui de Marília Minha saudação A Parapuã Como é que você me acompanha aí? Pela Rádio 92,5 Da cidade de Damontina É Rádio Brasil, né? Isso, Padre Minha saudação Rádio Brasil FM Pois não, Érica? Ai, Padre Nós estamos vivendo Padre Uma angústia A nossa pequenininha Maria Augusta Sábado no aniversário dela Padre Ela foi picada Pelo escorpião Nossa E ela está em Marília Padre Toda incubada Está na UTI A gente não sabe Mais o que faz Meu Deus Quantos anos? Dois aninhos Padre Pensa numa criança esperta No dia do aniversário? Isso A gente nem chegou A cantar o parabéns Nem cortar o bolo Meu Deus E a minha irmã Está indo todos os dias Para lá, né? Porque como ela está na UTI Não pode ficar lá E hoje Diz que o médico Ia fazer os exames Porque Ela não está respirando muito E a gargantinha dela Inflamou Porque está tubada, né? Filha Nós vamos rezar agora Para ver se ela vai fazer Uma cirurgia, Padre Filha Nós vamos rezar agora Pela Maria Augusta Tá bom Meu Deus Eu imagino Teu coração de mãe Como sofre Nossa, Padre Eu que cuido dela Porque minha irmã trabalha Filha Vamos rezar juntos? Vamos, Padre E olha Eu fiz aqui uma rosa Coloquei a Maria Augusta Tá bom E nós vamos colocar E oferecer a Nossa Senhora Por isso que eu estou fazendo Essa rosa E cada dia um rosário Um Ave Maria do Rosário Então você vai rezar comigo Dizendo assim Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Peça a Teu Filho Jesus Peça a Teu Filho Jesus Uma gota do Teu sangue Uma gota do Teu sangue Que recaia sobre ela Recaia sobre ela Que o sangue de Jesus Que o sangue de Jesus Seja o antídoto Seja o antídoto Contra o veneno do escorpião Contra o veneno do escorpião Eu te entrego, Mãe Eu te entrego, Mãe A Maria Augusta A Maria Augusta Amém Amém Érica, eu vou rezar A missa do meio-dia Na intenção Padre, eu peço oração também Para o meu filho De sete aninhos Que ele é autista Como é que é o nome? Leonardo Miguel Tá bom Todos os nomes estão aqui E oferecidos como uma rosa A Nossa Senhora que cuida Deus abençoe Padre, ano passado Eu estive aí Na festa Santa Chaga Ah, é? Teve a excursão Eu fui E esse ano não foi possível Mas se Deus quiser O ano que vem Na sexta festa Espero por você, tá bom? Ai, padre Eu quero pegar na sua mão, padre E você ligue Mesmo que não consiga falar comigo Dando testemunho da Maria Augusta Tá, padre Eu vou dar Em nome de Jesus Amém Que Deus abençoe Parapuã, São Paulo Rádio Brasil FM 92,5 Adamantina, São Paulo Dom Luiz Antônio De São Pedro Da Diocese De Marília E eu vou direto Como seu aniversário A Nossa Senhora Você fala de onde, filha? Eu falo de Vila Velha No Espírito Santo, padre Tá certo Meu abraço Eu acompanho pela Rádio América Pelo YouTube Há alguns anos já Tá certo, querida E além do 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 Padre Tem Vários Graças Muitas Graças Para agradecer A benção de estar viva Hoje Estar celebrando Essa data De hoje É maravilhoso Mas em especial Na novena De Nossa Senhora Das Graças Alguns anos Atrás Que eu fiz Pela minha filha Pedindo emprego Para ela Ela conseguiu Trabalhou Durante Quase Sete Oito anos Só que agora Ela está desempregada De novo Então eu queria Colocar ela Nas orações O nome dela É Manuela E pela minha neta Também Que eu tenho Uma netinha De cinco anos A Mariana Meu genro Enfim Pedir oração Para todos Colocar Meu irmão Vanderlei Também Que está passando Um problema De saúde A minha mãe Que já é uma senhorinha Todos eles Te acompanham Eu ligo meu radinho Ficam todos eles Ouvindo aqui Como é que o nome Da mãe? Maria de Lourdes Meu abraço Maria de Lourdes Que está me acompanhando Amém Padre Tem uma tia São várias tias Também lá em Minas Lá em Fabriciano Coronel Fabriciano Que te acompanha Em especial Tia Irene Também Que nós estamos Sempre fazendo Juntas novenas Padre Tá certo A família Amém Querida E seu nome Estará nesse Rosário De Maria Nos cinquenta dias Vânia Mais uma vez Parabéns Pelo seu aniversário Que Deus A abençoe E a proteja Amém Que Deus continue Iluminando o Senhor Também Que o Senhor Continue com muita saúde Muita luz Na vida do Senhor Só maravilhas Na vida da gente Que Jesus continue Abençoando mesmo A vida do Senhor Louvado seja Deus Meu abraço Vila Velha Espírito Santo Rádio América FM noventa e um ponto um AM seiscentos e noventa Padre Gudi Alice Dom Dário Campos Arquidiocese de Vitória Filhos queridos Vamos juntos Vamos juntos Rezar O Santo Anjo E comece comigo a oração Para quem tem Como eu falo É mais do que só Para as muralhas É livro de cabeceira Santo Anjo Meu conselheiro Inspirai-me Santo Anjo Meu defensor Protege-me Santo Anjo Meu fiel amigo Pede por mim Santo Anjo Meu consolador Fortifica-me Santo Anjo Meu irmão Defende-me Santo Anjo Meu mestre Ensina-me Santo Anjo Testemunha de todas As minhas ações Purifica-me Santo Anjo Meu auxiliar Ampara-me Anjo Santo Meu intercessor Fala por mim Anjo Santo Meu guia Dirige-me Anjo Santo Minha luz Ilumina-me Anjo Santo A quem Deus encarregou De conduzir-me Governe-me E agora Juntos Santo Anjo Do Senhor Meu zeloso guardador Já que a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Guarda Governe Ilumine Amém Cumprimenta teu anjo Cumprimenta teu anjo E diga de novo Santo Anjo Do Senhor Meu zeloso guardador Faz um carinho Faz um carinho Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Amém E não pense Que o anjo da guarda É só para as crianças Nos acompanha Até a hora da morte E depois Ele vai conosco Quando nos apresentamos Diante de Deus Eu vou para o intervalo Eu volto já Volte comigo Queridos filhos e filhas Quero parabenizar a cidade de Porto Velho Capital do estado da Rondônia Completando hoje 106 anos Meu abraço a Dom Roque Palocci Arcebispo da Arquidiocese de Porto Velho Aniversário da Rádio Costa Dourada FM 87.9 Maragogi, Alagoas Novo Tempo FM 87.9 Taguaro Sul de Minas, Minas Gerais Obelisco FM 90.9 Pau dos Ferros e o Grande do Norte Santa Mélia FM 87.9 Santa Mélia Paraná Filhos queridos Aqui já tem a água O sal Para a benção Você já preparou o seu? Amado povo de Deus Você sabe que nós Em plena pandemia Não paramos Tanto que Ontem foi distribuído Nessa semana É, ontem Dia 28 Foram mandadas Foi de uma delicadeza Quem foi receber Eu vi o vídeo Foi o próprio arcebispo de Olinda e Recife Ele esteve lá Recebendo os alimentos Assim Nós estamos em pandemia Fazendo Por você Com você A caridade Filhos queridos Cinquenta dias Cinquenta dias De rosas Ofertei Nossa Senhora Auxílio dos cristãos Que a exemplo do teu sim Busquemos uma maior intimidade com Deus Dá-nos a graça De que a cada oração Da Ave Maria Do Santo Rosário Possamos estar mais unidos a Jesus Cristo Pelo mistério da sua vida Paixão Morte E ressurreição Intercedei por nós, Mãe Apresentai ao seu Filho O Senhor das Santas Chagas Nossas necessidades De trabalho Saúde Segurança E justiça Pede a Ele, Mãe Que nos abriguem Suas Santas Chagas E nos livre da pandemia E de todos os males Virgem Maria Nutre nossas almas De esperança e confiança Sob a tua proteção Buscamos refúgio Santa Mãe de Deus Nossa Senhora do Rosário Abençoai nossas famílias Nossa Senhora do Rosário Consolai os doentes Nossa Senhora do Rosário Conduzi nossos passos Para a santidade Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Mais uma Rosa Amém Arcanjos de Deus Vem em nosso auxílio Arcanjos do Senhor Vem em nosso socorro Oitavo dia Arcanjo Gabriel Portador de boas novas Das mudanças Da sabedoria Da inteligência Arcanjo da anunciação Trazei a palavra de Deus E que ela permaneça Em meu pensar E agir Fazei Que eu também seja O mensageiro De preceitos Do Senhor Arcanjo Gabriel Vem em nosso auxílio Arcanjo Rafael Oitavo dia Guardião da saúde Da cura Peço que os raios curativos Desçam sobre mim Dando saúde Cura dos males Do corpo e da alma Guardai meu corpo Minha mente Livrando de todas As doenças Arcanjo Rafael Arcanjo Rafael Que os raios curativos Estejam sobre nós Arcanjo Rafael Curai nossas Enfermidades Arcanjo Rafael Curai nossas Enfermidades Arcanjo Miguel Príncipe guardião Vem em meu auxílio Arcanjo Arcanjo do Senhor Vem em meu socorro Sagrado coração Sagrado coração de Jesus Sagrado coração de Jesus Hoje primeira sexta-feira do mês Sagrado coração de Jesus Sagrado coração de Jesus Cuidai e zelai da família Que será tomada e aspergida Como mandaste o profeta Eliseu Abençoai este sal Abençoai este sal Para que Com esta mistura Possa afugentar Todo o mal de nossos lares Abençoai Santificai Os remédios As roupas dos enfermos Sagrado coração de Jesus Cuidai e zelai da família Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Filhos queridos As imagens que eu me despeço É de ontem Quinta Eucarística Que quem acompanhou pode rever Se não Você pode fazer no Youtube Padre Manzotti Evangelizar É preciso mais amor Por favor